Muitas pessoas já exploraram e já zeraram tudo que tínhamos nas Terras da Sombra. Porém, como a DLC é muito grande, ela traz consigo muitos segredos e revelações que talvez você, meu nobre imaculado, não tenha notado. Ou passou despercebido. E isso é normal, tá? Geralmente, para você descobrir coisas novas e descobrir tudo que a DLC te oferece, você precisa jogar repetidas vezes. Afinal, esse é o propósito do jogo. Mas hoje, meu jovem gafanhoto, fique tranquilo, tá? Porque eu irei revelar aos senhores e as senhoras os 9 segredos e descobertas que você provavelmente zerou sem saber ou deixou passar. E que temos na DLC de Elden Link, Shadow of the Earth Tree. Algumas coisas você até pode saber, mas eu aposto que a grande maioria não. E se quiser saber de tudo, fica no vídeo até o fim. Se você for novo e caiu de paraquedas aqui no canal, seja bem-vindo ao Let's Me Solo Games. Eu me chamo Igor e bora para o vídeo malêncio. Você sabia que existe uma arma extremamente secreta na DLC? E que muitos eraram sem saber. Ela é, inclusive, muito boa para uma build quality mais fêmea. Tem uma weapon art bem quebrada e também é muito bonita esteticamente. Porém, fique em um estágio do jogo mais elevado, tá? Afinal, você só vai conseguir acessar essa área quase no fim do jogo. Mas eu acho legal usar ela em um NG+, na DLC. E para pegá-la, basta ir ao castelo final de Iritil. Após queimar os espinhos de sombra, tá? Você deve fazer um parkour deveras peripitante. Então tome muito cuidado, pois o maculado pode ir de base facilmente. E após isso, você chegará em um elevador, descer uma ponte. Tem alguns inimigos, tá? Durante a exploração, mas não são nada demais. Você vai achar um portão enorme com uma arma lá dentro. Eu tenho certeza que muitos não pegaram essa arma. Ela é bem quebradinha, tá galera? E como eu falei, vai ser bem legal utilizar. E eu tenho certeza que você vai destruir os bosses com facilidade. Esse aqui talvez muitos já saibam ao pesquisar, tá? Mas de primeiro eu confesso que eu demorei um pouco para entender. Quando estamos explorando as áreas da DLC, com o torrent, nós nos deparamos com uma espécie de vórtice de vento, né? Semelhante àqueles que usamos para pular muito alto com o cavalo. Mas quando nós tentamos, ele parece não funcionar. E aí muitos desistem e acabam prosseguindo na exploração. Mas vocês sabiam que sim, ele é um vórtice para você pular com o torrent mesmo. Porém, eles estão travados por alguma armadilha próxima ao local. E cabe a você procurar bater nessa armadilha e quebrá-la e assim liberar esse vórtice. Fique bem atento, tá? Porque isso pode te ajudar muito a acessar áreas restritas ou até desbloquear caminhos mais rápidos pelo mapa. E sempre que avistá-los, procure ao redor uma espécie de armadilhas transparentes que parecem com algumas pedras, né? Um ciclo com umas pedras. É só você bater nelas, quebrar. E aí você pode usar o seu torrent para pular nesse vórtice e acessar áreas novas. Outra coisa que possa ter passado despercebido por você, Imaculado, é sobre a utilização da runa do Mikkelan, que adquirimos durante o jogo. Eu também me perguntei e é a primeira vez que eu zerei e nem sequer utilizei ela na DLC. Mas sim, ela tem uma função primordial que nos ajuda muito durante a batalha contra o boss mais difícil da DLC. Eu tô falando do Radan com sorte, pois quando o Radan junto ao Mikkelan nos abraça, criando uma aura e nos influenciando em nossa cabeça, se cairmos de novo nesse agarrão duas vezes, você vai morrer na hora, tá? Mas, se você utilizar a runa do Mikkelan, e olha que dá tempo pra isso, tá? Afinal, o delay usado pra castar esse item é bem rápido, esse status de influência é simplesmente quebrado, tá? E o Mikkelan não vai conseguir roubar o seu coração. Basta deixar o item equipado nos utilizáveis, e se você cair no abraço do safadinho do Mikkelan, tá da filada, basta usar essa runa pra desfazer o encantamento. Mas você consegue quebrar isso durante a luta, é bem rápido, deixa equipado, que é bem simples, e isso com certeza vai facilitar a batalha pra você. Outra coisa bem interessante que pode ter passado despercebido pra vocês, é que muitas coisas no mapa, como itens, interações, NPCs, e coisas novas do jogo podem ser reveladas de noite, cara. Eu sei que muitos de vocês evitaram explorar o jogo durante a noite, eu também fui um deles, afinal, o mapa também das Terras da Sombra é muito escuro, tá? Eu mesmo procurava descansar pra amanhecer, porque ficava mais fácil de ver as coisas. Porém, as melhores coisas e segredos do jogo só estarão disponíveis no período noturno, como os túmulos que vemos no mapa, eles brilham à noite, e revelam também alguns itens, como as lágrimas larvais que utilizamos para resetar nosso personagem, tá? Então durante o dia, se essa lágrima larval estiver em um local do mapa, você não vai conseguir pegá-la, apenas de noite. Fora, NPCs que encontramos também durante a noite nos túmulos, revelando parte da lore e muito mais coisas. Então você, meu nobre imaculado que não explorou o jogo à noite, eu lhe convido a zerar de novo, revisitando todas as áreas do mapa que você visitou de dia, porém no período noturno. A quinta dica é pra você que está buscando os fragmentos da Umbravory, aquele mecanismo lógico que aumenta nosso ataque e defesa indispensáveis nessa DLC. E se você acha que só vai encontrar esses fragmentos na cruz do Míquela ou pelo cenário, você está totalmente enganado. Você sabia que todo o grande hipopótamo do jogo, com exceção do hipopótamo dourado, que é um boss, né, que está na frente do castelo do Mesmer, você sabia que todos os outros dropam o fragmento da Umbravory? Pois é, e temos vários deles no jogo, tá? Nas ruínas de Raul, abaixo das cachoeiras, indo para a floresta abissal também, tem uma dupla deles lá. E todo hipopótamo que você derrotar, você vai dropar um fragmento da Umbravory pra você e vai conseguir ficar mais forte, podendo facilitar várias lutas durante a sua exploração. Esse segredo aqui me impactou bastante, galera. E ele revela grande parte da lore da DLC. Pois o mapa das Terras das Sombras foi feito para encaixar nas Terras Intermédias. Vocês sabiam disso ou não? E isso foi descoberto por alguns insiders e mineradores, tá? Pode ser mera especulação, sim, mas tudo indica que, sim, o mapa das Terras das Sombras foi feito e desenvolvido para encaixar justamente no meio das Terras Intermédias. Nós sabemos que podemos supor vários motivos para isso, não só por se encaixar de verdade fisicamente, mas por algumas questões históricas, como a ponte em Lindell, que tinha um fim inexplicável, e que descobriram ligando esses dois mapas, que ele se conectava justamente com as pontes quebradas das ruínas de Raul. E também temos outro ponto em Caerid. Você sempre se perguntou por que Caerid tem vários dragões e a gente não entendia de onde eles vieram? Pois é. Ligando os dois mapas, nós entendemos o seguinte, galera. Que a parte onde a gente enfrenta o Bale, que é o pico do dragão, onde tem vários dragões, é justamente na mesma localização de Caerid. Isso explicaria todo o sentido de por que que avistamos tantos dragões dormindo em Caerid. Se pensarmos que esses dois mundos, antigamente, fazem parte de um mundo só, muita coisa seria explicada pelos acontecimentos escatológicos. Eu não duvido que a From Software fez isso de propósito. Afinal, o próprio Hidetaka já disse que a DLC foi planejada inicialmente para fazer parte do jogo principal, e que depois que eles viram que ficaria grande demais, resolveram criar um conteúdo extra e viram que encaixaria em uma DLC. Pensando assim, a DLC e a Terra da Sombra sempre fizeram parte das Terras Intermédias, tá? Mas, pelo que tudo indica, Marika separou e criou um véu que ocultasse os seus pecados e também a verdade dos seres viventes das Terras Intermédias. Esse segredo aqui eu tenho certeza que pode te ajudar bastante, pois eu sei que muitos maculados apanham demais no golem de lava encontrados nas forjas, tá? Dentro da DLC de Elden Link. A maioria pode pensar, não é tão difícil matá-los. É só você ir para suas costas, lá ele, e bater naquele cristal vermelho que eles possuem, tá? Para dar mais dano e conseguir matá-lo. Isso sim, tudo ok. Só que eles possuem uma hitbox safadinha e indecente, pois eles já sabem que você vai fazer isso, e antecipam, além de rodarem com um delay de ataque só para te pegar no contra-golpe. Então tome cuidado. Porém, você sabia que tem uma forma de derrotá-los facilmente? Assim como todo inimigo no jogo base, os golems, por assim dizer, se você, meu nobre imaculado, utilizar os dados de cristal nesses golems, ele vai se confundir e começa a atacar os outros inimigos ao seu redor, permitindo que você chegue por trás. Ai, que delícia! Meta a saravada mortal nele. É muito mais fácil. E as explorações nas forjas, com certeza, vão ficar muito mais tranquilas para você. O penúltimo segredo é que você pode simplesmente quebrar o voto que a sacerdotisa do dragão faz a plástica do Sax de nunca dormir. Ela fez isso para que Bale pudesse ser derrotado, tá, galera? E se você conseguir quebrar esse voto dela, ou seja, a fazendo dormir, vai disponibilizar a sua cinza de guerra, pois o plástico do Sax vai abandonar ela após ver que ela quebrou esse pacto, e aí a sacerdotisa, após você derrotar o Bale, ela vai passar a te venerar e te adminar. Com isso, você vai conseguir as suas cinzas de guerras. E é uma cinza de guerra bem interessante e bem forte, tá? Porém, você também vai perder duas coisas. Primeiro, a forma de dragão que ela disponibiliza, e também você vai perder a sua arma, tá? Que só poderão ser liberados em um novo jogo. Ou seja, você vai ter que zerar de novo, entrar na DLC novamente e fazer outro tipo da quest dela, não deixando ela dormir, simplesmente derrotando Bale. Depois você já vai encontrar os itens no mesmo lugar que ela estava. Muitos podem ter perdido esse fragmento da Umbravory, afinal ele fica bem escondido, tá, galera? E olha que você pode acessá-lo logo no início do game. Antes de chegarmos no boss do Leão Dançante, naquela árvore que temos vários inimigos de sombra, tá? Nós temos uma parte quebrada de um alicerce. Se você pular e conseguir chegar no chão pelo fundo, vai achar um cabinho bem interessante. Não só contendo o fragmento e da Umbravory, mas também um talismã muito top pra quem usa cinzas de guerra com várias unidades. Por que eu tô falando isso? Porque esse talismã simplesmente te dá um buff de ataque e defesa a cada inimigo que você invocou quando morre. É isso mesmo. E aí se você combinar com aquelas cinzas em combates daqueles mortos-vivos, né, que possuem duas vidas, ou seja, o boss mata ele, ele vai renascer, você tem esse buff sempre naquela batalha. Você praticamente vai manter esse buff, esse status positivo durante a batalha contra o boss. Os mortos-vivos têm duas vidas e aí a cada morte você mantém o poder do talismã. É muito útil em batalha e comba demais com magias e poderes de sangramento, tá? Contra esses chefes, então fica a dica pra vocês aí. Galera, esses foram alguns segredos e dicas que eu encontrei durante a exploração nessa DLC maravilhosa que chegou para os amantes de Souls. Se vocês curtiram esse conteúdo e descobriram coisas novas, não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal. E deixem abaixo também se vocês querem uma continuação de novos segredos da DLC de Elden Link, pois eu posso falar aos senhores e as senhoras que tem muito mais coisas que eu descobri. E se a opção hypar o vídeo aparecer para vocês, hypem esse vídeo para competirmos ao ranking dos canais mais focados em Souls-like do mundo, tá? No mais, hoje eu vou ficando por aqui. Eu quero mandar um grande abraço a todos vocês e dizer valeu. Falou!